E hoje é dia 16, sabedoria do dia, a meditação eleva nosso espírito, meditar é não pensar em nada, mente vazia, dia favorável para nós todos, podemos deixar nossos sentimentos fluir com mais facilidade nesse dia, devemos deixar aflorar a nossa intuição e sonhos inspiradores, aproveita e faça o escala da pedra e lavanda, adoro para relaxar. A numerologia de hoje é o 7, que gera novos caminhos, novas atitudes e conexão com a espiritualidade, é o 7 aí né gente, cor indicada é o amarelo, aroma rosas, anjo do dia, o 58 que é o Iê, Iá, Léo, Iê, Iá, Léo, significado, Deus que ouve as gerações, hora que ele vai estar aqui que você pode resolver sua vida, das 19h às 19h20, O salmo de hoje é o 6, o cristal é granada, o banho indicado é o lavanda, maravilhoso, profissão do dia, parabéns, gari, que aliás, parabéns mesmo nessa pandemia, cara, não é fácil. Santo do dia, São João Nepomeceno. Curiosidades, comemoração aos querubins, aproveite e prepare um doce, ah, mas é hoje, dedicado a eles, você trará para seu ambiente doce e afetividade. São os anjos querubins, minha filha faz um doce, qualquer doce e deixa no jardim para eles, eu já vou deixar. Número 9, harmonize hoje a tua casa com as imagens dos anjos querubim, para ter alegria dentro de uma casa. Decreto para mudar hoje a tua vida, eu sou os resultados da minha meditação, meditar, meditar, meditar. Beijo!